Jogos de PS3 a partir de 25 reais e de PS4 e Xbox One a partir de 80 reais, é na Kratos Games Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu trago a vocês uma notícia boa É só começar a gravar Hoje galera, eu trago pra vocês uma notícia boa Que é, para a galera que pensa em comprar um Xbox One Ou ainda quer comprar um Xbox One Essa pode ser a oportunidade de vocês comprarem Sim, a Microsoft finalmente anunciou a sua redução de preço do Xbox One Uma reduçãozinha que já faz a diferença no Xbox One pro Natal agora Segundo eles, eles querem que as vendas do Xbox One subam, aumentem Então pra isso eles fizeram a redução de preço no Xbox One Mas infelizmente, por enquanto ainda tá confirmado só nos Estados Unidos Logo logo vamos saber se essa redução vai ter interferência com o Brasil também Ou seja, aqui no Brasil ter essa diferença também no preço Porque essa redução de preço é nos Estados Unidos E em breve vamos saber se essa redução de preço vai ter também no Brasil Mas possivelmente pode ser que sim Porque se vocês importarem dos Estados Unidos pra cá vai ficar mais barato Mais barato do que já era Ou se não, se você comprar, tipo como se diz No mercado negro, que eu sempre cito Eu falo mercado negro, é a loja de videogames da sua cidade Que eles pegam sempre do Paraguai E do Paraguai sempre vem diretamente dos Estados Unidos também E talvez pode ter uma alteração de preço também pra mais baixo Então pode ser que essa redução de preço pro Xbox One Pode chegar no Brasil sim E isso é uma boa notícia, certo? Então galera, sem mais delongas Eu vou ler aqui a matéria toda aqui A redução de preço que vai ter no Xbox One nesse Natal agora É de 50 dólares Que o dólar tá aí em faixa de 3,70 a 4 reais Sempre fica oscilando o valor do dólar Então já vai fazer uma diferença sim De uns 150 reais Se isso chegar no Brasil vai ser bom Porque 50 dólares a menos no Xbox One Pode ter uma redução aí de 150 ou mais 150, 200 reais no Xbox One Ó, se liga só galera Microsoft corta mais 50 dólares no preço do Xbox One A Microsoft definitivamente quer que você tenha um Xbox One nesse final de ano O console acabou de ganhar um novo corte de 50 dólares Em seu preço oficial nos Estados Unidos Que é comercializado a 300 dólares Até o próximo dia 26 Incluindo bundles Essa é uma medida que Que gigante É gigante E é adotada para impulsionar as vendas do aparelho no período natalino Outra postura que mostra a agressividade da empresa De Bill Gates Na temporada é a quantidade de bundles Com o pacote tipo bundle do Gears of War Ultimate Edition Bundle do Fallout 4 Bundle do Halo 5 E mais A redução é de 50 dólares Também nos consoles Xbox One Bundle desses 3 games Aí Se aplica a cada um desses modelos Não se sabemos ainda Se esse preço vai chegar No mercado brasileiro Mas por enquanto está nos Estados Unidos Logo mais vamos saber Se esse preço vai incluir também No Brasil com os Xbox One daqui No caso galera Se tiver essa alteração de preço Para menos né No Xbox One também No Brasil Vai ser um preço reduzido Nas lojas Tipo Que vende com preço oficial Tipo Americanas Lojas grandes Que vende o Xbox One Com preço oficial Vai ter que reduzir o preço Por causa Da Por causa da alteração Que a Microsoft fez No Xbox One No Natal Mas É que nem eu estava dizendo Se você comprar o Xbox One Na sua cidade Em lojas de videogames Que pega do Paraguai Possa ser que tenha uma alteração sim Porque isso vem de fora Entendeu Daí pode ter uma alteração E essa pode ser a hora De vocês comprarem Ainda bem Que a Microsoft Abriu a possibilidade De uma redução de preço No Xbox One Agora para o Natal Porque Eles estão Firme e forte Querendo vender Bastante Xbox One No Natal Então eles pensaram Em reduzir O preço E vai ser bom Para muita gente Que quer comprar Ou quer ganhar Ou quer comprar Para dar para alguém Sei lá Foda-se Tanto faz O Xbox One No Natal Então vai ficar Uma coisa bem mais Acessiva Para todo mundo Então é isso galera Enfim Era isso que eu queria Falar com vocês Nesse vídeo Então se vocês gostaram Não se esqueça De clicar aqui embaixo No gostei Para ajudar Compartilha o vídeo Para ajudar na divulgação Vídeos novos todos os dias Então fiquem ligados Fui Falou Até mais Fui Fui